No próximo final de semana, Nova Friburgo irá receber a terceira edição do Startup Weekend, evento que irá incentivar os empreendedores do município. Startup Weekend é um evento para líderes, comunidade empreendedora e futuros empresários, que poderão colocar em prática ideias que construam soluções de alto impacto para problemas locais e regionais. Durante o evento, dezenas de empreendedores de vários segmentos do mercado da região serrana terão a oportunidade de participar entre os dias 21 e 23 de julho em Nova Friburgo da maior competição de Startup do mundo, que já foi realizada em mais de 100 países e que ajudou a viabilizar mais de 13 mil empresas. Então, o evento é a maior competição de Startup do mundo, um evento mundial e a gente está na nossa terceira edição aqui em Friburgo, com uma expectativa bem legal de público. Então, todo mundo que tem interesse em desenvolver uma ideia de negócio, que seja uma Startup, seja como design, seja como programador ou qualquer pessoa que tem interesse, sem limite de idade, pode estar participando do evento, que vai ser aí, com certeza, uma grande oportunidade para aqueles que têm interesse em empreender. Tanto para o nosso município, tanto para o desenvolvimento de novos empreendedores, novos negócios, bem como aqueles investidores, aqueles que têm desejo de iniciar o negócio e, às vezes, não têm uma ideia de negócio formatada, também pode estar participando do evento para, junto com os grupos, poder estar junto, sendo como investidor ou contribuindo de uma forma coletiva para o desenvolvimento de uma solução, que é o objetivo de uma Startup. Segundo o Tiago, orientador de negócios do SEBRAE, qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa que deseja participar, não existe limitação de idade, qualquer pessoa pode participar, seja já empresário ou as pessoas jovens ainda que estão iniciando sua carreira. Caso desejem, podem fazer contato aqui, através do escritório do SEBRAE, pelo telefone 25236908 ou dá uma passadinha aqui, pode conversar comigo, a gente vai poder passar mais informações sobre o evento e mostrar como isso pode contribuir para essas pessoas.